O que libertou o doutor Massarta de Gutt do apego à pobreza honrada, que é uma boa forma, aparentemente pode parecer um desapego material, mas no fundo é um apego material. Por considerar a riqueza uma coisa limitada, é uma atitude nobre, possuir pouco para que os outros tenham acesso. O que libertou o doutor Massarta de Gutt foi essa revelação inicial de 1924, a matéria não existe. Compreender o que é esse conceito, matéria não existe, é fundamental para você ter uma vida livre, você se libertar de várias e várias questões que impedem o seu crescimento pessoal, impedem a manifestação da felicidade na vida. O apego sempre leva ao conflito e ao sofrimento, essa é a questão fundamental. O próprio doutor Massarta de Gutt vivia em conflito, conflito com os pais, conflito com as pessoas que ele prestava serviço, trabalhava. Em consequência disso, a família toda dele vivia doente, ele vivia doente, a esposa tinha problema de saúde, a filha vivia doente, a filha manifestava problema de saúde por causa do reflexo dos pais. Os pais em conflito, conflito quer dizer atrito, atrito só pode esfregar a mão, esquenta, então manifestava estado febril. Criança não sabe falar, então utiliza o corpo para expressar aquilo que está sentindo. Apegar é agarrar-se, é ter um pensamento fixo. O homem sofre devido ao seu apego às coisas materiais. Por quê? Porque pensa a parte do princípio que tudo se cria, tudo que existe nesse mundo é mudança, transformação de alguma coisa que já existe, algo físico. Vê tudo como físico, sólido, e parece que tudo se comporta como inimigo, como obstáculo, como alguma coisa intransponível, duro, inflexível, que você não tem como superar. Mas quando você entende que matéria não existe, você vai conseguir superar essas dificuldades. Matéria não existe, significa o mundo fenomênico, esse mundo que se manifesta, é o mundo da projeção da mente. É o mundo aparente, tudo aparece e desaparece, mas o mecanismo de percepção do nosso sentido parece que é uma coisa sólida, fixa. O mundo manifesta aquilo que está na mente das pessoas, é o mundo da projeção da mente, quer dizer, o mundo da mente coletiva, no fundo. Reflete o pensamento da humanidade, dos oito bilhões de seres humanos. Por isso que minha mente individual não consegue mudar isso. A minha mente individual só consegue transformar as coisas que dizem ao meu respeito individual, sem envolver os outros. Mas isso é uma situação praticamente impossível. Sempre você vai envolver alguém. Se você vivesse sozinho no mundo, bastaria pensar para as coisas materializar. Mas isso não acontece por causa que é o mundo coletivo. É o mundo da projeção da mente. É como um filme que está sendo projetado. O mundo da projeção da mente significa que o que acontece neste mundo é como cena de um filme. Tudo vai sendo projetado. Então, quando você tem conflito, isso se manifesta, é o desarmonia. O estado desarmonioso se manifesta neste mundo, como pobreza, como dificuldades, dores, todo tipo de empecilhos, dificuldades e problemas da vida. Os acontecimentos do mundo são fenômenos criados pela mente das pessoas. Mente das pessoas. Aparecem e desaparecem de acordo com o pensamento das pessoas. Não é uma coisa rígida, sólida, imutável. Basta mudar o pensamento para que muda aqui. Basta mudar o meu pensamento para que as coisas, ao meu respeito, elas desaparecem. Eu não posso mudar o mundo. Um fato consumado, criado pela mente da humanidade. Mas eu não preciso fazer parte disso. Eu tenho livre arbítrio. A minha mente, dependendo do meu estado mental, eu, a lei da atração, tanto atrai como repele. Vai repelir os acontecimentos ruins. Eu não posso evitar que aconteça, mas eu não preciso fazer parte. O apego funciona como freio que não deixa a cena do filme avançar. Por isso, projeta a mesma cena e, para os cinco sentidos, aparece como algo sólido, imutável, em transmutível, uma barreira sólida. O apego estaciona o filme, se o filme continuar, ela desaparece. Mas como o apego fixa o pensamento, parece que o filme parou naquele momento. Se soltar, mudar o pensamento, aparece outra cena no mundo fenomênico, ou desaparece aquela cena. Por isso que tem a expressão, solta, entregue nas mãos de Deus. Entrega, solta, solta, libera a tua mente, libera a tua cabeça, solta. Se soltar, isto vai mudar. Mente organizada, significa vida organizada. Mente organizada é mente equilibrada, mente em harmonia. Por isso que o primeiro e mais importante ensinamento da Sei-Chanoia é a revelação divina da grande harmonia. Basta você estar em harmonia para que as situações harmoniosas se projetem, se manifestem na sua vida. Basta você estar reconciliado, basta você estar grato, basta você estar em harmonia. Se és atingido por micróbios, por espíritos baixos, é prova de que não estás realmente reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Se você estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Nada vai te querer te prejudicar. Então, por mais que estejam acontecendo coisas funestas no mundo, e na situação hoje, está acontecendo isso, você não vai ser prejudicado. Você não pode evitar isso, mas você não será atingido por nenhum micróbio, nem bactéria, nem por espíritos baixos. Os fundamentos aplicados neste vídeo já foram abordados nos vídeos anteriores, abrindo a porta da verdade e abrindo o canal da prosperidade. Se quiser ter um entendimento doutrinário um pouco mais profundo, teria que assistir a série dos vídeos anteriores. Muito obrigado.